Boa tarde pessoas, boa noite, bom dia, não sei, mais um vídeo aqui no canal Toro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD, de anime da temporada, de que já passou, mas é um acerto de contas, em certo sentido. A Kudama Drive é o anime da vez. Cara, é o tipo de anime que ele nunca vai ser considerado perfeito, nunca vai ser considerado bom ao ponto de ser um ranking. Mas é o tipo de anime que consegue ser indescritível, porque ele consegue transmitir aquilo que ele quer transmitir. Eu, na temporada passada, falei que o melhor anime, por causa do equilíbrio, da constância, seria o Mao Joe Oyasumi. Que é aquele da menininha com o sono no castelo do demônio, porque é um baita de um drama de uma comédia. Um drama de comédia, né? Drama de comédia. A Kudama Drive é a Sky-Fi e a ação. E ele é a escada. Ele não tem um plot genial, mas ele tem ideias necessárias. Ideias muito boas. Fazer o que eles fizeram com os dois protagonistas, o garoto e a garota, que eu não sei o nome. E todos os personagens não têm um nome, eles são estereotipos. Isso já é genial em si mesmo. Mas usar estereotipos e usar aqueles personagens também como estereotipos, como se fossem objetos para uma sociedade que conseguiu se trancar com a sua consciência, uma espécie de consciência coletiva. Depois de uma catástrofe absurda, que é a Kansai. Se trancar em uma mente que se degrada aos poucos, uma mente quântica que se degrada aos poucos, como se fosse um planeta dentro de um computador. E pensar em ter um corpo imortal, indestrutível, que armazene essa informação para que você consiga ter mobilidade novamente. Ou seja, não se tornar apenas informação num núcleo, digamos, quântico de existência. Ou seja, não ser uma espécie de elétron aleatório na existência. Mas ter um corpo com fronteiras e físico indestrutível. Essa é a ideia do Akudama Drive. E os Akudamas, eles são rebeldes na sociedade. São contraventores, são criminosos. E eles são simplesmente pessoas extremas. Com habilidades extremas. Ou características indesejadas. É como se a sociedade fosse nova sociedade, né? Nova Kansai. Acho que é Kansai ou Kanto, não lembro. Kansai, Kanto é onde tem o núcleo do quântico, não lembro. Posso estar invertendo. Mas, enfim. É muito interessante o que eles fazem com os protagonistas Akudamas no decorrer do anime. O amadurecimento deles, o estereotipo deles é muito bem utilizado. As ambições individuais podem ser fracas, às vezes, em alguns personagens. Ou eles são personagens mais descartáveis. Como o cara que gostava de dinheiro. Ou como o cara que gostava de luta. Ou até mesmo o Haka, em certo sentido, era meio bobo, em alguns pontos. Mas a vigarista e o mensageiro, eles deram uma densidade muito grande pra esses dois. E realmente são personagens muito interessantes. E o desfecho, cara. Fantástico. O desfecho do anime foi nos últimos dois episódios, principalmente. Mas, em geral, assim, é um anime escada. É um anime que você não dá nada pra ele. É um anime que, tipo, ele é fantástico pra ele ser o que ele é. Ele transmite o que ele quer transmitir do modo que ele quer transmitir. Ele não tá nem aí pra críticas. Ele é bonito. Ele é prático. Ele tem história. Ele tem plot. Ele tem personagens. Ele tem... O modo como ele constrói os personagens ou como ele descarta os personagens é muito útil. É muito bacana. Eu não sei se aquela menina do Tapolio chegou a morrer, mas... Todos os outros personagens foram meio que ferramenta, assim, no cenário, que é o desfecho da história. Que é trazer a liberdade pros escravos que foram criados pra serem escravos. E a história dos irmãos é incrível. Assim, eles morreram infinitas vezes. Assassinados infinitas vezes. É pesado. O Acomodal Madreve, ele é muito pesado. É um anime muito denso. É um anime muito trágico. Mas é um trágico com uma comédia e uma espécie de alívio. Ele é extremamente pesado. É extremamente... Uma sociedade extremamente decadente, assim. Extremamente grosseira, assim. Tem aqueles... O tubarãozinho e o sei lá o quê que ficam fazendo as telinhas pra explicar o contexto catastrófico onde eles estão inseridos. E tem uma pessoa comum que é a vigarista que consegue inflar junto com a ajuda do hacker uma pequena revolução pra salvar os irmãos. Assim, é uma revolução completamente vazia porque ela não dá em lugar nenhum, mas... Ela só destrói a força policial e a força de autoridade da cidade, mas... Em certo sentido, é um anime aporético. Porque ele não tem fim. O fim dele na sociedade não importa. O que importa é o desfecho dos irmãos. Todos os personagens tragicamente se ferram. E a luta final do mensageiro é, tipo... Linda. Assim, linda mesmo. E quando você começa a fazer uma retrospectiva do anime, nos desfechos finais de todos os personagens, são desfechos muito interessantes. Até pros vilões, assim. A médica, a doutora... Doente. O desfecho dela é incrível, assim. Não vou nem falar aqui quem conseguiu. Viu, viu, assim. É muito sádico. É muito bom, cara. O que fizeram com ela. Mesma coisa com o cara que gostou de lutar. O lutador. O desfecho digno dele. O desfecho de personagem shonen ridículo. Plano, assim. O hacker teve um desfecho muito... Bizarro, assim. Não dá pra explicar. O hacker é um pouco nebuloso. Mas, em geral, todos os akudamas. Incluindo o psicopata. Ah, aquele psicopata teve um desfecho incrível, também. Todas as finalizações dos personagens. Aquele psicopata das facas. Tudo a utilização desses estereotipos. Tudo a utilização desses clichês. Montando uma história muito bem amarrada com um feeling. O sentimento do negócio é muito bom. Tipo, a mesma coisa que teve com Decadência na temporada anterior. Que foi um anime mediano, mas que desenvolveu um clichê muito bem desenvolvido. Aplicando elementos de sekai, de survival, dentro de um mundo mecânico. Onde tinham ciborgues e humanos como NPCs. Genial. E a Akuma Drive fez a mesma coisa. Num outro contexto. Só com um contexto sky-fi. Um contexto neon. Muito brilhante. Muito iluminado. Com uma animação linda. Mostrando uma tragédia... Muito... Assim... Que não é trágica. Ela só se torna trágica no fim. Ela é... É muito difícil de entender a tragédia no Akudama Drive. Ela é uma... É um anime muito colorido. É um anime muito vibrante. E não é um gosto ruim. Não tem um gosto ruim. Não é um tipo de anime melancólico. É um anime de ação. Mas é o tipo de ação emotiva que consegue ir se superando. E se superando. E se superando. E você não gosta dos personagens. Porque os personagens não importam. Nem os... Os próprios meninos que são imortais importam. Nada realmente importa em Akudama Drive. Isso é genial. É um anime que tem tudo... Todo mundo é meio descartável. É um sistema caótico, bizarro. Decadente ao extremo. E ninguém se salva. A população é alienada. Viveu só vidinha medíocre. E é genocidada quando dá na telha pelas autoridades. Que nem aconteceu lá. De transformarem inocentes em criminosos. Só porque precisavam. E cara... Aquela moto... Só vou falar da moto. Aquela moto... Mas enfim... As lutas. A história e os flashbacks. O modo como é encadeado os momentos dos personagens. E construir os personagens. Tudo são muito bem construídos. Eles não tem nenhum tipo de grande destaque. Assim... No sentido de profundidade de personalidade. De profundidade de ego. Mas a Kodama Drive brilha. O tempo inteiro. Ele sempre está brilhando. É um anime que brilha o tempo inteiro. Ele não para de brilhar. Ele é um anime... Passa tempo... Genial. Muito bom. Esplendoroso. Adorei. E como eu falei... Não é um anime que eu vou dar nota. Não é um anime que eu vou dizer... Ah, é bom. Mas é um tipo de anime marcante, cara. Marcante demais. É um tipo de anime que eu respeito. Que eu olho assim... Não interessa se é o melhor ou não da temporada. Não interessa os encadeamentos. O resultado. O resultado foi incrível. É um anime incrível. O resultado foi incrível. Simples assim. Grande respeito por quem fez esse anime original. Dessa temporada final de 2020. Temporada de outono, se não me engano. E... Meu anime preferido da temporada. Seja ele melhor ou não seja ele melhor. Eu gostando de outros animes ou não. Meu anime preferido. Me ganhou nos últimos episódios, com certeza. Mas já tinha me ganhado desde o início. Mas... O desenvolvimento dos últimos episódios realmente foi escada. E foi o tipo de anime que... Cara... Incrível. Incrível mesmo. Eu realmente nem sei como falar. Recomendo demais. Um ótimo Sky-Fi leve. Porque é um Sky-Fi muito leve. Mas com temas densos internos muito interessantes. Como a imortalidade. Como a existência coletiva quântica numa espécie de mundo... Bizarro. Tirando os vilões em geral. Tipo a médica e o psicopata das facas. Que eles são mais contrastantes. Eles não executam. Embora o ideal da médica seja incrível também. Mas... Enfim. É isso. Eu não sei nem o que dizer. É só fazer esse registro de que... Que é anime. Que é anime. Dá até dó das pessoas que não percebem isso. Porque que é anime. Assim, sabe? Emotivamente falando. Que é anime. E de estrutura. Que é anime. Puta estrutura. Porque a estrutura causa emoção. E a estrutura consegue. É um baita anime. É um anime que extrapola a crítica. Extrapola a... A consideração alheia. Assim, tipo... Anime é incrível. Tem outros animes incríveis no mundo. Não é só ele. Estou dizendo que esse anime aqui... Pelo meu impacto imediato. Pela minha afecção imediata dele. E pelo modo como ele se põe mesmo. É um anime... Que cumpre tudo o que ele promete. Então ele promete e cumpre. E... Isso que é a transcendência da crítica, sabe? É um anime que mostra a transcendência da crítica. Mesmo ele nunca sendo o anime. Jamais será o anime. Mas ele é em si mesmo incrível. Ele é pleno em si mesmo. Isso é genial. Tem uma coisa que é plena em si mesmo. Sincera. Honesta. Que cumpre o que promete. Que faz as coisas bem feitas. Que transmite a mensagem. E é trágico. E é bem feita a tragédia. E é brutal. E é bem feita a brutalidade. E é seco. E é bem feita a secura. É um baita anime. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo review de anime fanboy. Relevado ao quadrado. Mas realmente. A Kudama Drive é foda. E é isso. Falou pessoal. Falou pessoal.